Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais essa aula. Antes de iniciar a videoaula, pedi para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho e deixar o seu comentário falando o que você está achando dessa nova sequência de aulas que eu estou postando. Nessa videoaula, eu vou mostrar para vocês como configurar o Hibernate, ok? O Hibernate, conforme eu expliquei para vocês, ele tem duas documentações. Ele tem um guia inicial e ele tem o guia do usuário, que já estou com eles abertos aqui. No guia inicial, pessoal, no item 4.1, ele fala a respeito de um arquivo de configuração, chamado persistente.xml. O problema é que ele dá o código referente à versão 2.0. Como eu falei para vocês em aulas anteriores, a JPA está na versão 2.2. No outro guia, que é o guia do usuário, ele também dá um código, até dá um código mais completo, que é o que a gente vai usar para essa aula, que é no item, deixa eu ver, 3.2. 3.2, ele dá um exemplo de persistente.xml, ok? No exemplo 276. Só que o exemplo que ele dá é do 2.1. Essa é a última versão da documentação. E aí, como resolver? Uma saída é procurar outros exemplos, tá? Eu pesquisei e eu achei um tutorial aqui, nesse site aqui, onde ele fala qual é o cabeçalho da 2.2. A única diferença crucial mesmo, ele mudou essa linha aqui, ó. Essa linha aqui é que ele chama o XSD. O XSD é um arquivo validador de XML, que foi praticamente o que ele mudou aqui, ó. Deixa eu tentar marcar. Foi essa linha aqui, que é a linha que ele mudou, ó. Do 2.2. Então, a gente poderia pegar, usar a do 2.1, que é oficial mesmo, que eles têm sugerido. Ou a gente usa a do 2.2, ok? Eu vou tentar usar a do 2.2, creio que não vai dar nenhum problema no futuro. Se der algum problema no futuro, eu faço o downgrade, ok? Então, o que eu vou fazer? Voltando para o Eclipse, no nosso projeto aqui, ok? Tá? O que eu vou fazer, então, agora no nosso projeto? Eu vou configurar o Hibernate, ok? O que eu vou fazer? Eu vou pegar... Lembra que eu expliquei que o Resources é onde fica as configurações. Tá? O que eu vou fazer, então? Eu vou clicar com o botão direito nele. Eu vou dar New. E vou escolher a opção Folder. Eu vou criar uma pasta. Essa pasta, ela vai se chamar MetaInf. Meta, if, inf, ok? Esse é o nome que ele exige que a pasta de configuração da JPA tenha, ok? Vou pressionar o botão Finish. Depois, dentro da pasta MetaInf, eu vou clicar com o botão direito. Vou escolher a opção New. Agora, eu vou procurar a opção XML. Como eu nunca usei no meu Eclipse, ele não está na lista dos arquivos mais usados. Então, eu vou na opção Other, Outro, ok? Aí, eu vou procurar uma aba chamada XML. Na aba XML, eu vou escolher XML File. Vou pressionar Next. Aqui, eu vou chamar ele de Persistence.xml, ok? E vou pressionar o botão Finish. O que ele vai fazer? Ele vai criar para mim um arquivo de configuração vazio, tá? O Eclipse, por padrão, ele não tem um gerador automático de Persistence.xml. Tem até alguns plugins que você pode instalar, que ele automatiza. Mas, como eu falei, eu gosto sempre de saber por que eu estou apertando o botão. E eu gosto de passar isso para os meus alunos. Então, eu vou explicar para vocês configurando do zero, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou nesse site aqui, nesse site aqui, e vou copiar esse cabeçalho aqui, ó. Na verdade, eu posso até, se eu quiser, eu posso até começar, na verdade, ele aqui. Se você der um ctrl espaço, vai perceber que você não tem muitas opções, tá? Ele precisa que você comece com esse comando aqui, ó. Então, eu vou pegar esse cabeçalho. Eu não tenho como decorar esse cabeçalho. O pessoal é sempre copia e cola mesmo, ok? Vou copiar esse cabeçalho aqui. E vou colar esse cabeçalho no meu projeto, ok? Assim que eu copiar, deixa eu aumentar aqui. Assim que eu criar esse cabeçalho, Eu vou ter que fechar ele. Como que eu fecho? É só digitar o símbolo de menor e aí ele já sugere, ó. Fechar com persistência. Eu escolho ele, beleza. Ok? Então, eu preciso inicialmente desse cabeçalho, ok? Esse cabeçalho, praticamente, é o mesmo cabeçalho da documentação oficial, ok? A documentação oficial, como você pode perceber, a única diferença é que o verso ele colocou por último, ok? Mas ele tem, ó, XML, NS, ele tem, é o primeiro aqui. Depois ele tem o XML, NS, XSI, ele tem. O verso que ele fez, ele jogou só como quarta opção. Se você quiser ficar igual a documentação oficial, você joga como quarta opção aqui. Aí ele tem o esquema location, que é o terceiro aqui, ó. Esse terceiro aqui, essa linha aqui toda, ok? É uma dessas duas aqui, ó. O esquema location é essa aqui, que é a nossa terceira linha. E a quarta linha é a versão, ok? Então, praticamente, essas três primeiras aqui é tudo igual, ok? Da 2.1 para 2.2. Desculpa, falei errado. Essas duas primeiras linhas são iguais. Essa terceira muda para 2.2. E essa aqui, a quarta, também muda a versão que a gente vai usar, o JPA 2.2. De cara, ele vai começar a dar erro. Por quê? Você vai apertar Ctrl espaço e você vai ver que ele já sugeriu um comando. Persistence Unity. Você vai escolher ele. Persistence Unity. Ele vai colocar um tal de name. Tá, o que é o Persistence Unity? O Persistence Unity é a configuração, ó, eu salvei e o erro já sumiu, ó. É a configuração da sua unidade de persistência. Dentro da sua unidade de persistência, você configura vários parâmetros que a gente vai ver daqui a pouco. Mas você precisa de um nome para essa unidade de persistência, ok? E guarde bem esse nome, porque a gente vai precisar dele no futuro. Eu vou chamar essa unidade de persistência. Eu tenho o costume de colocar o nome do projeto, o meu projeto chama Projeto mesmo. E eu tenho o costume de colocar o símbolo PU. PU, para mim, é uma abreviatura de Persistence Unity, ok? Então, eu vou colocar esse nome aqui na nossa unidade de persistência. No futuro, a gente vai usar esse nome. Para hoje, ele não tem grandes utilidades para agora nessa aula, ok? Beleza. O que eu preciso colocar dentro da unidade de persistência? Tá, vamos olhar agora a documentação oficial. Na documentação oficial, primeira coisa, ele manda colocar um tal de Description. Isso aqui é opcional, não precisa. É uma descrição. Aí ele pede para colocar um Provider, tá? Vamos voltar lá e colocar o Provider. Você vai dar Ctrl espaço. Você percebe que ele sugere, ó. Ele sugere, olha o Provider aqui. O Provider é o provedor. O provedor é qual implementação você está usando da JPA. Você está usando o OpenJPA? Você está usando o TopLink? Você está usando o EclipseLink? Ou você está usando o Hibernate? É aqui que você fala isso. Aqui ele já fala para nós qual é o provedor do Hibernate. Então, eu vou copiar ele aqui, ó. Se eu quiser você até copiar essa linha toda aqui, para não ter que ter criado o Provider, sem problema, ok? Então, esse aqui é a classe que representa o provedor do Hibernate. Então, eu estou dizendo. Estou usando o JPA 2.2 e o meu provedor será o Hibernate. Geralmente, o que você muda é esse Provider aqui, ok? Tá, segundo, esse Class eu não preciso hoje, aí ele começa os Properties. Então, eu vou criar lá as propriedades. Então, depois do Provider, eu vou dar Ctrl Espaço e vou escolher o Properties. Ah, só um detalhe, ele não autocompleta, tá? O provedor. Então, ó, eu dei o Ctrl Espaço, ele não autocompletou. E aqui dentro dos Properties, eu vou adicionar, Ctrl Espaço, vou adicionar vários Properties, ok? Vários Properties que eu vou precisar, vou precisar pelo menos ali uns dois, três, até mais. Vou criar três aqui. Tá, o que você percebe? Se eu der um Ctrl Espaço, ele não sujeira. Como eu falei, o Eclipse, por padrão, ele não sujeira algumas coisas. Ele depende de você fornecer um plugin complementar, mas eu não quero usar. Toda propriedade, ela tem um nome e tem um valor. Vamos pegar as principais propriedades hoje. A primeira propriedade é o que eu chamo de Driver, ok? Driver. Então, eu vou copiar essa propriedade Driver aqui. Vou copiar essa propriedade Driver. Depois, eu vou falar qual é o valor dela, tá? Beleza? Outra propriedade que eu vou precisar é uma propriedade chamada URL. Então, eu vou pegar aqui a propriedade URL, que está aqui. Essa propriedade aqui. E vou colar ela aqui no Name. Outra propriedade que eu vou precisar é uma propriedade chamada User, ok? Eu vou primeiro pegar as propriedades e depois eu explico cada uma delas, ok? A User. E mais um Property aqui que eu vou precisar. Eu vou precisar também da propriedade Password, ok? As outras, no momento, eu não vou precisar. No futuro, eu pego elas se for necessário, ok? Eu preciso, no mínimo, dessas quatro propriedades aqui para fazer ele funcionar, ok? Então, eu preciso do Driver, da URL, do User e do Password. Tá. Vamos começar pela primeira. A primeira é o Driver. O Driver, o que que é? Por baixo, você vai ter que usar um banco, ok? E esse banco, ele precisa de um módulo que a gente chama de JDBC. Então, o JDBC, ele não sumiu. Ele simplesmente, ele foi encapsulado pela JPA. Então, internamente, aqui você tem que falar qual é o driver do banco que você vai usar. É tipo um driver de software. Assim, quando você instala um mouse novo, um teclado novo, um dispositivo novo no seu computador, você tem que instalar um driver para ele entender o funcionamento, ok? Aqui, eu tenho que falar qual é o driver do banco. Então, o driver aqui vai depender muito de qual banco você está utilizando, ok? Para as videoaulas, eu vou usar o banco de dados MySQL, ok? O MySQL que eu vou estar utilizando, MySQL versão 8, ok? Então, é ele que eu vou usar para as videoaulas. Então, você precisa instalar ele. Se você usar outro banco, é só você pegar o driver específico do banco. Certo, para você saber qual é o driver que o seu banco usa, você teria que entrar no site do fabricante do seu banco e consultar essa informação. Eu abri aqui o site do MySQL e aqui eu tenho, ó, que o nome do driver do MySQL é esse aqui, ó, com.mysql.cj.jdbc.driver. Então, é isso que eu vou digitar, com.mysql.cj.jdbc.driver, ok? Aí, você precisa da URL do banco. A URL do banco também varia de banco para banco, ok? Tá, então o que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer, eu vou, no caso, colocar a URL do MySQL que eu sei de cabeça, mas isso daí vocês têm que consultar em cada banco. Do MySQL é JDBC 2.MySQL, ou seja, estou usando o JDBC e o banco é MySQL. Eu coloco 2. barra barra. O IP, o IP eu vou chamar, no caso, localhost, porque meu MySQL está instalado localmente. Barra, ah, um detalhe, se você tiver uma porta, a porta padrão do MySQL é a 3.306, ok? Se você estiver usando a porta padrão, você não precisa informar a porta. O Hibernate já conhece a porta. No meu caso, eu tive que mudar a porta do MySQL porque eu tenho outro banco, no caso, o MariaDB, rodando na 3.306. Então, aqui eu vou colocar a porta 3.307. A de vocês, a porta, é a 3.306, ok? A não ser que você tenha mudado. Barra o nome do banco. Ah, mas, Sérgio, a gente não criou o banco ainda. Não tem problemas que a gente não criou o banco ainda. A gente vai criar o banco depois, ok? Então, vamos supor que o meu banco vai chamar projeto também, ok? O meu banco vai chamar projeto. No user, vai o usuário do seu banco, ok? O usuário, eu vou usar o usuário master do MySQL, que chama-se root. E aí, eu vou colocar a senha, ok? A senha é a senha que você colocou durante o processo de instalação do MySQL. Beleza. Essas aí são as quatro configurações mínimas que eu preciso, ok? Tá. Já dá para testar? Ainda não. Eu só estou informando coisas e eu ainda vou ter alguns erros para serem corrigidos. Por exemplo, eu ainda não criei o banco, eu não instalei o módulo. Então, essa linha aqui vai dar erro porque eu não criei o banco. Essa linha aqui vai dar erro porque eu não instalei o módulo do MySQL no meu projeto, ok? E o usuário e a senha, lógico, pode dar erro, mas só se você digitar errado. Essas duas linhas aqui só vai dar erro se você digitar errado a informação. Mas essas duas linhas aqui têm algumas informações complementares que eu vou deixar para a próxima videoaula. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima.